Alô velhinho, eu sou o Andrew, canal Producendo, é o lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema e hoje vamos falar daquele filme do qual o nosso querido Will Smith foi ganhador do Oscar e que perdeu por causa de um... Mas de qualquer forma ele foi merecedor por causa do filme que vamos falar hoje que é do King Richard, Criando Campeas Esse foi um filme indicado por um dos nossos seguidores aqui do canal, nossos inscritos e nós vamos falar sobre ele hoje, um filme tão inspirado, um filme tão fantástico que tu vai entender o porquê que ele foi digno de Oscar No dia 7 de janeiro deste ano, em 2022, foi lançado na HBO Max o filme King Richard, Criando Campeãs Não era na Netflix dessa vez, tu vai ter que estar inscrito ainda na HBO Max Eu não sei se por acaso não tá também em outros streamings hoje, né? Que é um filme que já faz alguns meses, né? Que foi lançado Que traz aí o nosso Will Smith como protagonista interpretando o King Richard, na verdade o Richard Williams Conduzindo toda a nossa história, temos como diretor o Reinaldo Marcos Green que faz toda a direção, a condução de toda a nossa história Como protagonista, interpretando o King Richard, temos, como eu falei, o Will Smith que ninguém melhor pra representar um filme de emoção, um filme de inspiração, de superação do que o Will Smith, né? Uma cadeia de filmes que ele tem aí trazendo esse mesmo tema nessa mesma intensidade Interpretando o Brandy, que é a esposa do Richard Temos a um January Ellis Não sei se eu pronuncio bem aqui, né? Interpretando a Vênus, que é a filha, né? Temos a Serena e a Vênus, que são as duas filhas que são as ditas campeãs, né? Não são as únicas, né? São cinco filhas Mas as duas principais são a Serena e a Vênus Principalmente a Vênus Interpretando a Vênus, temos Sania Sidney Interpretando a Serena, temos Demi Singleton E temos também dois treinadores que são muito importantes nessa carreira Nessa historiadora das duas Que são o Paul Que ele foi o primeiro treinador Tony interpretado por Tony Goldwyn E Rick Massey Que é o nosso personagem interpretado por John Betternell São nomes difíceis, né? Então eu preciso ler aqui pra vocês A sinopse dele traz um pai Dedicado e decidido A tornar as suas filhas Campeãs do esporte Utilizando de métodos Pouco tradicionais, né? Sendo bem incisivo e Cobrando muito delas, né? Até um pouco demais Mas com o intuito de ter um plano Ele costuma dizer durante o filme Sem contar o filme ainda Nesse momento eu tô só trazendo uma sinopse Pra ti, pra que depois a gente possa entrar em detalhes do filme Que aí se tu não assistiu Aí é bom tu assistir e depois voltar É um pai que ele diz Olha, eu tenho um plano Eu tive uma vida difícil E eu quero que as minhas filhas não passem por isso Que elas comecem difícil Mas que elas terminem bem Que elas não sejam como eu Que elas não sofram como eu Então eu vou fazer o possível Pra levar as minhas filhas Onde eu desejo Então ele criou Ele teve as filhas nesse intuito Eu quero criar minhas filhas As minhas descendentes Pra chegar onde eu não cheguei Onde eu gostaria de chegar E eu vou prepará-las a vida toda Desde pequenas Pra chegar nesse lugar E ninguém vai impedir Da gente chegar lá E ele faz de tudo De todas as possibilidades Ele cria as oportunidades Pra poder chegar onde elas devem chegar Nesse meio do esporte Que nesse caso aqui Não é o basquete Não é o futebol Não é o futebol americano Mas sim o tênis Aquele tênis de quadra Que tem uma redezinha no meio Fica uma pessoa Com uma raguete a cada lado Esse é o esporte Que estamos falando E que vai se seguir Sendo o assunto principal De todo o nosso filme Antes de conseguir Eu queria pedir pra ti Se inscrever aqui Nas minhas redes sociais Que tem o TikTok O Quai O Instagram Os próprios shorts Aqui do YouTube E te inscreve no canal Porque tudo isso Vai me ajudar muito Eu tô aqui querendo trazer pra ti Uma resenha Uma conversa Sobre o nosso filme De hoje E cada vez mais Trazendo filmes atuais E mais pra frente Também filmes mais antigos Que quase não se fala neles Pra ti poder ter Essa experiência Esse a mais Depois que o filme termina Ou até mesmo Uma sinopse Antes pra ti saber Se o filme é bom Ou se ele vale a pena Que nesse caso Vale muito a pena Do King Richard Tá bom? Então te inscreve no canal Que vai me ajudar muito Eu vou poder chegar Pra mais pessoas E tu vai poder ter acesso A mais conteúdos Como este Agora vamos falar Especificamente do filme Então se tu não assistiu Por favor Vai lá e assiste Já te adiantando Eu recomendo muito Esse filme Eu espero que tu aprenda Muita coisa com esse filme E depois então Tu volta aqui Pra gente ter a nossa resenha A nossa conversa Sobre o filme King Richard Esse filme traz Como premissa A dedicação no esporte De cara a gente já sabe É um filme que Vai se passar No mundo dos esportes Pessoas tentando Encontrar o seu lugar E conquistar o seu lugar Dentro desse universo Que no caso aqui É o tênis Além do esporte Ele traz muito A questão família Como eu falei Num filme anterior Lá arremessando alto O filme de esporte Ele acaba trazendo Uma questão também De família Porque envolve família A tua profissão Quando ela é o esporte Assim como outras Mas principalmente o esporte Ela depende de muita dedicação Então a tua família Ela precisa ser compreensiva Em tudo que tu faz E nesse filme Só que no arremessando alto A família Digamos que ela é pincelada Em alguns momentos Aqui a família É a base A família que despertou Que criou As nossas campeãs Para avançar E serem Um sucesso No esporte Então dá pra dizer Que a mesma intensidade Em que o filme fala de esporte Ele fala de família Ele também fala Um pouco de racismo Com certeza Porque a integração Dos negros Numa época Em que eles ainda Não tinham muitos direitos Não tinham muitas oportunidades Eram vistos como Pessoas diferentes De nós Que de fato não são Mas que tinha Essa dificuldade Das pessoas olharem Poxa Num esporte Que naquele tempo Só tinha pessoas brancas Negos estarem inseridos Era uma coisa Assim Surpreendente Chocante E como se eles Não pudessem chegar lá Enfim Fala então Sobre racismo E é um filme É o mais próximo Que tu vai conseguir assistir De um filme Que se aproxima Da realidade Da vida real Porque tem muitas coisas Ali que tu vê Que tu te identifica Que tu sente assim Poxa Isso com certeza Acontece na vida real E aí No final do filme Que foi descobrir Que de fato É um filme Baseado em fatos reais Fala sobre as meninas Que de fato Foram criadas Por Richard Williams Para serem campeãs E sucesso Nesse meio do esporte E que o são Até hoje É um filme real De uma história Que aconteceu E eles conseguem Reproduzir isso Na história do filme De forma que Mostre toda essa realidade E aparente A gente sinta Que é algo Que realmente aconteceu É um filme Então Sobre esporte Sobre família Sobre racismo E sobre a vida real Sobre os desafios Reais da vida E que só por isso Tu já tem que De fato Querer assistir E assistir de novo E de novo Porque ele te passa Uma mensagem E também ele te ensina Poxa vida Gente Filmes não são só Para a gente se divertir São para a gente Ver casos Possibilidades da vida E aprender Para a nossa Própria vida Então por favor Aprenda alguma coisa Com esse filme Aplique na sua vida Que com certeza Aquilo que tu almeja Aquilo que tu deseja Porque fala muito De planos De sonhos De determinação E de chegar lá Vai te ajudar A chegar nos seus objetivos É como se fosse Um curso Onde tu vê Um exemplo prático De alguém que tentou E conseguiu Então Vamos seguir por aí Nessa linha Ok agora falando Um pouco da história Antes de entrar Nos personagens Especificamente Richard Williams É o pai De uma família Com cinco meninas Cinco Cinco adolescentes Pelo que devo perceber Elas são mais ou menos Da mesma idade Temos um pouco mais velhas Mas são adolescentes E se passa Numa época De 1991 1990 Então do século passado Onde as coisas Eram mais difíceis Do que hoje em dia Não existia internet Netflix Não existia Redes sociais As coisas Precisavam ser conquistadas Na peleia mesmo E esse pai O Richard Ele trabalhava em dois turnos E num deles Ele treinava As suas meninas Ele tem Como falei Cinco meninas E pelo que a gente percebe Uma foi criada Ali para estudar Para ser Não se entende bem Se são ali Se torna médica Ou advogada Mas ela busca Ir para a faculdade E ter sucesso De uma outra forma Mas o filme Foca nessas duas Principais Na Vênus E na Serena Para serem criadas Para serem campeãs Do esporte De fato No início do filme Ele fala Querida Nós precisamos De mais duas filhas Por quê? Porque ele planejou Ele fala muito Em todo o filme Filhas Eu tenho um plano E nós vamos chegar lá Querida Eu tenho um plano E nós estamos No caminho desse plano E esse plano foi De fato Eles tiveram as filhas E ele com essa intenção Ele quis dar Para elas O que ele não teve Ele quis criá-las Para serem pessoas Meninas Mulheres De sucesso Nessa área do tênis Pode olhar Por um lado Que poxa Então ele fez Uma fábrica Onde ele tinha o intuito De fazer Forçá-las A serem esportistas A primeira vista Parece isso Mas não No decorrer do filme A gente percebe Que por mais Que ele seja Duro com elas Com todas as filhas Para que elas estudem Elas aprendam A se desenvolvam Ele priorizou Que elas tivessem Exatamente Tudo que ele não teve Infância Diversão Condições Amizades Uma vida completa Mas que elas Se dedicassem A algo Que elas tivessem Um objetivo E que o pai dela Estava comprometido A levá-las A esse objetivo E a serem respeitadas Porque mais para frente A gente vai falar Da historinha Do Richard Que foi o grande Motivador De ele querer fazer Isto com as filhas Dele Ele buscou Então prepará-las Para uma oportunidade Que um dia chegaria E que até esse momento Ele estaria se dedicando Ele mesmo A ensiná-las A treinar com elas Seja na chuva No sol Onde quer que for Para que no futuro Quando elas estivessem Em condições Ele pudesse ir atrás De novas oportunidades De novos treinadores De novos recursos De novas possibilidades Para que elas pudessem Avançar E de fato Entrar no meio profissional E um dia Serem profissionais E com isso Ele sempre dizia Como eu falei Eu tenho um plano E ele frisava As filhas sabiam Exatamente disso Tinha uma frase Que ele diz assim Quem não tem um plano Planeja fracassar Ou seja Te prepara Porque se tu não souber Para onde tu vai Já acabou Nem tenta Porque o fracasso É certo Mas se tu sabe Para onde tu vai Nada Nada vai te parar Isso estava Na cabeça delas Elas sabiam disso Richard então Falando agora Dos personagens Ele é um pai de família Como eu falei Dedicado Que não tinha muitas condições Eles eram pobres Ele tinha que se esforçar Para pôr a comida na mesa Mas que sempre acreditou No potencial das filhas De todas as filhas Teve no final De um desses treinos Onde um dos garotos Que estava na rua De olho na filha dele Ele foi lá e disse Não mexe com a minha filha E o que aconteceu? Esse garoto Esses garotos Deram um pau nele Uma surra Porém mesmo assim Ele não revidou Ele apanhou naquele dia E o filme nos mostra Que ele já apanhou Outras vezes No trabalho Tentando ensinar As filhas dele Ele não revidou Ele sofreu muito Sempre pensava Um dia isso vai mudar Um dia as pessoas Vão nos respeitar A vida toda Richard Williams Foi desrespeitado Porque não teve um pai Para cuidar dele Para defender ele Mas eu estou aqui E filhas Eu vou defender vocês Custe o que custar Eu posso não ter condições De me defender Mas eu vou defender vocês E poxa Isso é Muito mais do que nobre Isso é uma essência De humanidade De verdade De Sabe Existe uma coisa Genuína aí E o Will Smith Sobre transmitir isso De uma forma tão fantástica Tão fantástica Que Eu vi Eu não conheço A história real Do King Richard Mas através do filme Ele conseguiu me transmitir Com certeza O mais próximo Da realidade Do que aconteceu Richard então Teve problemas Na sua infância Ele conta uma história Num dado momento Um dia Ele saiu Não lembro Para o que Que ele foi fazer E um grupo De jovens Veio e começou A bater nele E ficaram batendo Batendo E o pai dele Ao invés de defender Ele Saiu correndo E aquilo ficou Na mente dele Aquilo ficou No coração dele Aquilo foi um trauma Aquilo Colocou no coração Dele Dizendo Eu não tive Um pai Para me defender Então no dia Que eu for Pai Eu vou defender As minhas filhas Com unhas e dentes Eu tentei Avançar na vida E ser alguém melhor Mas meu pai Não me ajudou Então eu Farei isso Pelas minhas Filhas Então o que Que tu tá achando Desse filme todo De toda a nossa Resenha Que a gente tá Conversando aqui Comenta aqui embaixo Que eu quero saber E se tu tem alguma Indicação de algum Outro filme Por favor Diga aqui também Que eu vou estar Assistindo e trazendo Aqui pro canal Eu me identifico Muito com isso Esse filme todo Eu me identifico Muito porque Eu também sigo Numa jornada Onde eu busquei Ser diferente Do meu pai Em alguns sentidos E também Busco chegar No cinema E poder contar Histórias pra vocês As minhas histórias E que vocês Aprendam com essas histórias E saiam diferente Depois de assistir Essas histórias E esse filme Conseguiu me passar Tudo que eu gostaria De passar pra alguém Só que baseado Nessa história Na história do Richard Williams E a partir do momento Em que ele decidiu isso Ele pôs em prática Ele traçou um plano As minhas filhas Não vão passar por isso E ele seguiu E ele se tornou Tão inspirador Que ele saia Como eu falei Com a combizinha dele Com as filhas E teve um momento Que ele saiu Pra poder levar elas Pra um bairro Mais nobre Pra fazer um treinamento Pra mostrar o talento Delas Pra um possível treinador E ele saia Dizendo pra elas Ó Então Garotas Qual dessas casas Vocês gostam Qual é a favorita De vocês Vai chegar o dia Em que vocês vão poder Escolher Qual dessas casas Vocês querem Vocês vão ter dinheiro Pra comprar a casa Que vocês quiserem E isso vai acontecer E isso vai acontecer Vai chegar o dia Que vocês vão receber Um cheque De um milhão De dólares E vocês vão poder Usar ele Como vocês quiserem E o tempo Todo Inspirando as filhas dele Ele não tinha Ele não tinha condição Ele não necessariamente Sabia exatamente Como chegar lá Mas ele ia descobrindo No caminho Como chegar lá E ele ia aprendendo E ele Jamais Jamais Desanimou As filhas dele Isso com certeza Tem muito do Will Smith Da trajetória dele Do que ele sente Então ele consegue Falar isso Com uma prioridade Muito grande E se a oportunidade Não existe Tu cria a oportunidade Tu não tem hoje Um dia tu vai ter Aquilo que te falta hoje Um dia tu vai olhar pra trás E vai dizer Eu passei por aquilo tudo Mas hoje Eu cheguei onde eu queria Porque eu não parei Porque eu tinha um plano Porque eu continuei É um filme muito inspirador Meu pai Só que com isso Ele se tornou muito obsessivo Por mais que ele Soubesse Criar as oportunidades E aproveitar as oportunidades Ele era muito obcecado Em levar as filhas dele Aonde ele queria E chegou o momento Que eles tinham conseguido Um treinador excelente Que o nome Deixa eu ver aqui Que é diferente de nome É Rick Massey Um cara que treinava De fato Meninas Que jogavam tênis Alguém excelente Que comprou a ideia deles E o Rick disse Então tá Estamos aqui Vocês vieram Pra Flórida Que eles moravam Em outro lugar Contratou o Richard Como um dos funcionários Pra que ele pudesse Estar perto da filha dele E ajudar nesse treinamento Ele fez tudo Mas quando o Rick Massey Falou Ok Eu quero colocar ela Em tais Em tais campeonatos E o Richard falou Não A minha filha não vai Ela vai ficar aqui Treinando contigo Vai ficar aprendendo Mas ela não vai Ir pro setor profissional ainda Ela vai ficar aqui Ela vai estudar Ela vai ir pra escola Ela vai aproveitar A infância dela Eu quero que ela Seja uma adolescente Eu quero que ela aproveite Esse tempo Eu não quero que a carreira profissional Destrua essa fase da vida dela E isso Sabe Foi um choque Pro treinador Porque ele pensou Poxa Eu trouxe vocês todos Pra cá Pra isso Uma guria com potencial Ficar brincando De escolinha Poxa Mesmo assim O Richard bateu o pé E disse Não O contrato é meu É isso que eu quero Tu acredita no potencial dela Pois bem Eu sei que ela tem Só que ela vai ter esse momento Aqui e agora Pra viver a vida Ela vai aprender Mas na hora certa Ela vai sair Quando as filhas Estavam tendo um pouco de sucesso Teve momentos em que Ele dizia Não Para Para De se gabar com isso Vocês não tem que se gabar Vocês tem que continuar trabalhando Vocês tem que continuar travando Essa corrida Porque ela ainda não acabou Isso foi uma vitória Então pare de se achar melhor Que as outras Porque vocês não são Vocês estão no caminho Como elas também Às vezes ele era tão obcecado Que ele pensava Não Vocês não podem se divertir Dessa forma Num momento ele queria Que elas se divertissem Num outro momento Ele queria que elas não se divertissem Para que elas não saíssem do foco Então ele estava muito obcecado Ele impedia De certa forma O crescimento delas Que estava acontecendo Estavam as oportunidades Ali na frente deles Porém houve uma transformação De um homem obcecado A levar as suas filhas Aonde ele gostaria que elas fossem Chegou Porque ele que estava conduzindo tudo Ele não perguntava Para a mulher dele O que ela achava Ela não perguntava Para as filhas dele O que elas pensavam O que elas realmente queriam E elas queriam O que o pai queria Só que não com o tamanho Obsessão que ele tinha E ele foi aprendendo com isso E vendo que ele cometeu erros No caminho E foi até o momento Em que ele chegou E perguntou para a filha dele Filha O que tu quer? Chegou um momento Que a Nike chegou E trouxe um contrato De 3 milhões de dólares Oferecendo mais as roupas Patrocinadas Equipamento Um monte de coisa E ao invés dele Tomar a decisão Pela filha dele Que ainda era adolescente Querendo ou não Ele era responsável Pela filha dele Ele disse Filha O que que tu quer? Ele foi aprendendo Ele foi vendo Que as filhas dele Também precisam escolher E que a vida é delas Não é dele Tinha essa obsessão Só Que as vezes Tornava muito difícil Ele era um homem difícil Para o que a gente percebe No filme Porque eles tinham um plano E ele não queria Sair desse plano E pelo que a gente entende O plano dele era Dar uma infância Para a filha deles Dar educação Dar as oportunidades Mas ao mesmo tempo Levá-las O sucesso profissional Que é o caso Da Vênus E da Serena Que foi principalmente Na Vênus Nesse primeiro momento E que mais a frente Fora do filme E outras oportunidades A gente vê a Serena Também Junto com a irmã Vênus Ganhando todo esse espaço Na mídia E no esporte Como excelentes profissionais Criadas pelo pai Mas que também Compraram essa ideia E foram adiante Falando de Brandy A esposa do Richard Essa sempre foi Uma parcerona Uma mãe Dedicada Que fez parte Da criação Das filhas Com certeza Em todas Essas etapas Ela comprava A ideia do marido Ela apoiava 100% o marido Mas ela acreditava Tanto nas filhas Quanto o próprio Richard Tanto que às vezes Ela até xingava ele Ela corrigia ele Ela sabia o momento De apoiar ele Mas também sabia o momento De dizer Poxa, olha só O que tu tá fazendo Com as minhas filhas Veja só O que tu tá fazendo Com elas Não é assim Tu nem me perguntou A gente percebe Que de fato É a realidade Tanto que tem alguns momentos Que ela briga Com ele Que eles discutem Mas que eles Se resolvem Eles se acertam Ela O que que seria De um homem sim Uma mulher Fiel Parceira E dedicada ao seu lado E Brandy com certeza Foi essa mulher Colocando o Richard Na visão certa E fazendo ele pensar Ei Não bloqueia Não é assim que funciona Elas precisam viver Elas são as minhas filhas E tu não vai tratar Elas como um objeto De sucesso Mas tu vai cuidar Delas como filhas Ela colocava o Richard Nos eixos E quanto às filhas Como eu falei Eram cinco filhas E as duas principais São a Vênus e a Serena Mas as coisas Acontecem mais Com a Vênus Que é a principal Porque o Richard Buscava alguém Para treinar as duas De graça Só que Ninguém treinaria as duas Então o treinamento Mais forte Começou com a Vênus E futuramente Pegou também A Serena Que foi acompanhando E ganhou seu destaque No seu devido tempo Mas o Richard Sabia disso No plano dele Ele via que a Serena Era mais forte Ela conseguiria aguentar Sem estar lá na frente Ela chegaria lá na frente Sem ser a primeira Mesmo sendo a segunda Ela conseguiria Diferente da Vênus Que provavelmente Ela não conseguiria Ela se sentiria muito Inferiorizada E tudo Portanto a história Se foca mais Na Vênus Que vai se desenvolvendo E crescendo Mas as duas E todas as filhas Sempre foram muito dedicadas A gente pode perceber As filhas Sempre felizes Rendo Se divertindo Tendo aquela infância Brincando Aproveitando Sendo filhas também E não somente Esportistas em treinamento Elas aproveitavam E aqui vem Aqui cabe muito bem Uma observação Da diferença Entre submissão E obediência Obediente É aquele que Não necessariamente Concorda contigo Mas ele vai lá e faz De repente reclamando Mas ele obedece Porque Bom, ele te deve Obediência E a submissão A submissão é diferente A submissão Ela acredita Ela faz Ela pode até Não concordar Mas ela sabe Que tu está certo Ela sabe que deve Ser submissa A ti Ela faz por amor Porque ama E é o que a gente E é o que a gente percebe Nas meninas Todas elas Elas Não retrucam Elas Não desobedecem Nenhuma vez Não importa Se elas gostam Ou não Elas sabem Que se o pai Está dizendo Que não é pra ir Elas não vão ir Existe uma submissão E não Obediência Porque elas Amam o pai E sabem Que o pai Dedica a vida Dele Para elas E é o que a gente percebe Em todo filme Elas Acreditam no pai E acreditam No que o pai Está fazendo com elas Portanto elas São submissas E obedecem Ah tem que lavar a louça Lava a louça Tem que estudar Agora vamos estudar Tem que treinar Agora vamos treinar Tem que avançar Vamos avançar Tem que esperar Vamos esperar Elas têm uma submissão Elas amam o pai E isso contribui muito Para o tema Família Que junto com a mãe Que está sempre presente Junto com o Richard Que traz toda a direção Porque é o que acontece O Richard dá a direção A Brandy Ela põe as coisas No seu devido lugar E as meninas São os braços Aquilo que Faz as coisas acontecerem Elas estão à frente Elas que se desenvolvem E crescem E aparecem E elas comprou tanto Essa ideia Que como eu falei Ali do momento Da Nike Que ela chegou Oferecendo a 3 milhões Como um contrato De patrocínio Vocês não vão se preocupar Com nada Com alimentação Com nada de nada E a Vênus chega E diz Não Que ela foi tão bem Entrenada pelo pai Que ela soube Reconhecer uma oportunidade E também reconhecer O momento de dizer Não Ainda não Espera porque Eu ainda tenho mais Para mostrar E na hora certa Eu vou aceitar E vou dar esse passo Uma filha que Comprou a ideia E se tornou sensível Como pai E entende O que o pai faria Qual era a ideia Do pai Se o pai pensa Que não Eu aprendi Eu entendi O porquê não E a partir daí Eu vou tomar As minhas decisões Com base Que o meu pai Tem feito até hoje Porque se eu cheguei Até aqui Foi porque o meu pai Soube enxergar esse caminho E elas Também Souberam enxergar O caminho E as oportunidades A hora de dizer sim E a hora de dizer não Portanto ela disse não Para a Nike Naquele primeiro momento E num futuro próximo A Nike Dos 3 milhões Que elas ofereceram Fecharam por 12 milhões 4 vezes mais Agora falando rapidinho Sobre Rick Massi Que é o treinador Delas É só um comentário Ele Que a gente percebe Que é um cara Muito legal Um cara cheio De boas intenções Alguém que conseguiu Espaço dele Como treinador Que treina De fato Meninas Para serem profissionais Do tênis E que com todas As suas boas intenções Oferece as oportunidades Gosta das meninas E decide Treinar elas Só que Ele Tem que se submeter O Richard Ele chegou e disse Gostei das tuas meninas Aqui está o meu contrato Para todo o projeto Que eu vou executar Com elas Só que o Richard Disse não Aqui está o meu contrato E o meu contrato Inclui toda a família Todo mundo Vai ir de motorhome Lá para a tua cidade E a gente vai morar contigo Eu vou ser teu funcionário E a gente vai estar junto Nesse processo Rick Massi No primeiro momento Não gostou muito Mas ele aceitou E foi aceitando Todas as propostas Meio cabulosas Do Richard Inclusive no momento De não colocar elas No setor profissional Tanto que elas ficaram Três anos Falando mais da Vênus Ela ficou três anos Sem participar De torneio nenhum Porque o pai disse Não Agora elas vão viver A vida delas Mas vão aprendendo Em paralelo Rick Massi Que era o treinador Ele ficou assim Poxa Foi para isso Que vocês vieram aqui Não foi Mas ele foi aceitando Aceitando Tanto que ele Ele comprou A ideia do Richard Tinha um carrinho Aqueles de andar De golfe Tipo de golfe Que era dele Ele que andava Na propriedade toda Dos treinos E o Richard Que estava no fim Andando Ele tinha se adonado Tanto das coisas Do Rick Massi Que ele Que estava usando Aquele carrinho E não mais O próprio Rick O Rick Massi Foi se sujeitando Até o ponto Que ele se indignou Disse Poxa Tua filha precisa Ela que tem que escolher Tu pode me fazer de bobo Mas não faz As tuas filhas de bobas Porque elas querem E tu não está deixando O Richard fez Todo mundo acreditar Nas filhas dele A esposa acreditar Nas filhas dele As próprias filhas Acreditaram nas filhas dele Os treinadores Acreditarem nas filhas dele A mídia acreditar Nas filhas dele Ele foi tão determinado Porque o filme É sobre ele Ele que cria Todo esse universo Minhas filhas vão ser campeãs Minhas filhas são as melhores Vou preparar as minhas filhas Vou criar as oportunidades Vou fazer as pessoas gostarem dela O Richard criou esse filme Criou essa história Na vida real E fez as coisas acontecerem E de fato Elas chegaram lá Vênus chegou No campeonato final Para jogar com a melhor do mundo E só não ganhou Porque a outra Deu uma trapaceada Ela fez a Vênus esfriar Ela ficou nervosa E ela não conseguiu vencer Porém Ela foi reconhecida Como uma menina Excepcional E a partir daí Só foi Tanto ela Quanto a irmã Serena Cresceram E se desenvolveram E se tornaram E são até hoje 2022 Excelentes profissionais Do meio do esporte Do tênis Reconhecidas E visadas Também pela sua história Então o que temos a dizer Sobre esse filme É um filme ruim? É um filme regular? Ou é um filme bom? Esse é um filme bom Esse é um filme excelente Que te ensina A viver a vida A entender as coisas E a correr atrás Daquilo que tu quer Tenha um plano Siga o plano Independente do que pode acontecer No caminho E chegue lá Porque nem todos Que tentaram conseguiram Mas todos Que conseguiram Tentaram E foram Até o limite E passaram do limite Para chegar onde queriam E criaram As suas próprias oportunidades Esse filme tem muito a dizer Para todo mundo Sobre a vida Tanto que é Uma história real Como eu falei E que nos Transmite Uma vontade De correr atrás Dos nossos próprios sonhos Assim como fez comigo Espero que também faça Contigo Isso é tudo pessoal Muito obrigado Que eu sei que tu já deixou O teu gostei E o teu comentário Aqui embaixo Obrigado que eu sei também Que tu já compartilhou o vídeo E te inscreveu no canal E te vejo No próximo episódio De Producena Tchau